Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual, no ar o Papo com o Zé Trajano, de sexta-feira, dia 25 de setembro. Dia que nós, aqui no Brasil, registramos o número de 140 mil óbitos por causa da Covid-19 e ultrapassamos a marca de 4.667.000 infectados. A notícia boa vem de São Paulo, que cai, está caindo aqui em São Paulo, menor índice desde maio de infectados e de óbitos, mas em sete outros estados do Brasil, Rio, Minas, Bahia, Amazonas, Roraima, Amapá, Piauí, Rio Grande do Sul, aumentou o número de óbitos. Portanto, tomem cuidado, tomem muito cuidado, não saiam por aí se abraçando ao vírus. E tem uma notícia, se eu comecei com uma notícia boa, vou dar uma notícia triste, preocupante agora. Cinco grandes países europeus já começam a enfrentar uma segunda onda de contágio, o que é para lá de preocupante. O vírus pode entrar em campo domingo oficialmente, aqui no Campeonato Brasileiro, porque a CBF não vai anular, não vai suspender o jogo entre Palmeiras e Flamengo. Será realizado aqui na Arena do Palmeiras. O que é um absurdo. O que é um absurdo, vou repetir, é um absurdo. A direção do Palmeiras insiste na realização do jogo. Jogadores do Palmeiras liderados por quem? Pelo Felipe Melo, insistem na realização do jogo. Estão um pouco se bichando pelo número de infectados do Flamengo. A CBF também quer cumprir um protocolo terrível, obrigando a ter esse jogo. E o Flamengo, que apelou para o Superior Tribunal de Justiça Esportiva, espera uma decisão lá, acho muito difícil que se reverte essa decisão. E o Flamengo ameaça, inclusive, não entrar em campo e perder por W.O., porque já tem 12 jogadores infectados, só 12 jogadores em condições de jogo, sendo 3 goleiros. Já não sei que bote goleiro na ponte esquerda e outro centroavante. Quer dizer, é um absurdo isso. A volta precipitada no futebol, o Flamengo liderou, o Flamengo fez tudo para que voltasse, pediu ajuda ao capitão Corona lá em Brasília, conseguiu do prefeito, do pastor Crivella, que o futebol com o público voltasse agora para o dia 25 de outubro no Maracanã, coisa que certamente não vai acontecer, porque o Flamengo talvez não tenha nem time para entrar em campo nesse dia 5 lá no Maracanã, com o público de 30% liberado pela Prefeitura do Rio. É, é fogo. A Polícia Federal tem provas suficientes para indiciar donos de 5, ou não, 4 fazendas como responsáveis pelas queimadas lá no Pantanal. É uma matéria que eu vou esmiuçar mais já já, mas o capitão Corona insiste, naquela live que ele faz nas quintas-feiras, insiste que os responsáveis pelas queimadas são os indígenas e os caboclos. E também com aval endossado do incompetente e responsável ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, que voltou a acusar a imprensa, concorda com tudo que o capitão Corona fala, etc, etc, etc. E o vice-presidente, o general Mourão, que teria que estar cuidando mais do meio ambiente, porque ele lidera um grupo responsável pela Amazônia, né, disse o seguinte, É, fazendo piada de certa forma, né, ele disse o seguinte, é, são, o que é que ele falou mesmo? São números, né, são exceções, né, são, é, acontece, né, é, sabe, é brincadeira, é brincadeira. Um fala que são os índios e os caboclos, o outro bate palma para o presidente e o Mourão faz piadinha, dizendo, ah, é, é, o outro não dizia, e daí, em relação à pandemia? Um fala, é, bom, vocês sabem o que eu acho, né. É, vamos falar também hoje da Gal Costa, da Parabéns Antecipados, ela faz 75 anos amanhã, da Parabéns Antecipados a esse grande brasileiro, que faz amanhã 84 anos do grande Luiz Fernando Veríssimo. Vamos falar do Baden Power, que também seria data é amanhã, do Tito Madi, tudo data de amanhã, como não tem o Papo com o Zé no sábado, a gente antecipa, porque a gente quer falar desses nomes importantes, né, Baden para a música, Tito Madi para a música, samba, canção, era com ele mesmo. Mas tem o Marco Pereira, grande violonista, no final do programa, tá bom? Tomar um gole d'água aqui. Vamos lá. A Polícia Federal, como eu falei, já tem provas para indiciar quatro fazendeiros, aquelas fazendas enormes, né, a partir de imagens satélites da NASA. Os peritos encontraram evidências da ação humana intencional nas queimadas. A Polícia Federal também colheu depoimentos de pessoas que moram ali, trabalhadores das fazendas e moradores da região. Segundo os investigadores da Polícia Federal, esses depoimentos dificultam e muito a defesa dos fazendeiros. Os focos de incêndio tiveram início no dia 30 de junho, quase na mesma hora, quase na mesma, em propriedades localizadas na região oeste do Rio Paraguai. Reportagem publicada hoje no UOL do jornalista Maurício Ribeiro Júnior, que é um bom jornalista, iniciou hoje como colunista do UOL, identifica um dos fazendeiros, um desses quatro. Ivanildo da Cunha Miranda, proprietário da fazenda Bom Sucesso. O site G1 citou outras três propriedades em que o fogo teria começado. A fazenda Califórnia do fazendeiro, Usen Gandur Neto, Campo Dânia, que pertence a Peri Miranda Filho e a mãe dele, Dânia Tereza Souza Miranda, e a fazenda São Miguel, pertencente a Antônio Carlos Leite de Barros. Evidentemente que os fazendeiros estão negando, mas a Polícia Federal vai para cima desses fazendeiros. Vocês podem participar, como sempre, 11-992-0305-06, e a gente bate aquela bola de todo dia, de segunda a sexta, de seis e meia e sete, antes do seu jornal. O Capitão Corona, contra todas as evidências, está aí, estamos mostrando, inclusive, a conclusão que chega à Polícia Federal, voltou a culpar indígenas e caboclos. Ao lado dele, o Toro Pimpão, o Ricardo Salles, negou que a Amazônia está sendo desmatada. Eles querem brincar com a cara da gente, né? O Salles insistiu naquele argumento usado pelo Capitão Corona na ONU. O pessoal vai lá fora, segundo ele. Reclama porque fechamos um monte de torneiras das boquinhas aqui dentro. Ah, vai plantar batata, rapaz. Segundo ele, um monte de entidades, organizações e acadêmicos faziam estudos e não acabavam nunca, mas ficavam tomando dinheiro do governo. Ricardo Salles era culpou os governos anteriores pelo desastre ambiental. Olha, o Mourão, agora peguei o que o Mourão falou mesmo. Está aqui, ó. O pessoal está batendo recordes, né, de queimadas, desmatamento, tudo acontecendo ao mesmo tempo no país. Ele fala, recordes acontecem, né? É, comentou o aumento sem precedentes das queimadas da região. Isso que esse Ricardo Salles fala é de uma cretinice absurda. Ele vai contra quem estuda, quem trabalha no INPE, quem trabalha no IBAMA, cientistas, professores, estudiosos. É impressionante. Fica sempre essa ladainha de acusar dizendo que quer estragar a imagem do país, né? E esse nosso que ele fala, o pessoal vai lá fora porque fechamos, reclama porque fechamos as torneiras, as boquinhas aqui dentro. Que boquinha, rapaz? Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Está ficando insustentável. Insustentável. Deixa eu pegar aqui o pessoal falando. Incrível como eles usam, a maneira que eles falam, os argumentos que eles usam. Mário Capoeira do Bixiga. Hoje completaria 95 anos o mestre Canjiquinha, capoeirista que atuou nos filmes O Pagador de Promessas, Palma de Ouro em Canes e Barra Vento do Glauver Rocha. Que coisa impressionante, hein? Outro dia eu vi um documentário sobre o mestre Pastinha, que passou no canal Curta. Então, salve o mestre Canjiquinha, Pagador de Promessas do Anselmo Duarte, né? Com a Glória Menezes e Leonardo Villar e o Barra Vento, um dos primeiros filmes do Glauver Rocha. O Abel de São Miguel, a turma não libera o Lula porque eles morrem de inveja dele. Marco Antônio de Diadema. Há tempos venho alertando a pauta da pandemia já passou e a narrativa do Bolsonaro está prevalecendo. Ele fala que as esquerdas têm que se unir, tá? A mídia insiste em boicotar a esquerda no noticiário. Só dá bolso 24 horas por dia. Estão falando que agora vão criar um dia da pandemia, aquele dia contra a pandemia, distribuindo kit com cloroquina para todo mundo. Que o Exército fabricou cloroquina para dar e vender. Mesmo sem comprovação médica. Pedro Luiz, Jassu Leites, de Guaianazes. Quer dizer então que o Crivella pode concorrer, mas o Lula não, né? Impressionante. Nildenor Amorim, é complicado. As esquerdas deram mole, aprovaram o auxílio, o traste fez o nome. Pesquisa atual, 40, bom ou ótimo, o que fazer? Continuar na luta. Continuar na luta. Sabe? Porque quando acabar esse auxílio emergencial, a tendência é que diminua esse índice. Mas vamos continuar na luta, mostrando as mazeras, a incoerência, os desatinos. Não vamos desistir, não. O Rony Lessa, o que está preso, um daqueles dois PMs que estão presos, acusados, tudo leva a crer que são mesmo, os assassinos de Marielle Anderson, um PM aposentado, uma matéria grande, né, que saiu, ele é acusado pela execução, ele reativou um bingo na zona oeste do Rio, na Barra da Tijuca, e ainda recuperou 79 máquinas caça-níqueas que haviam sido apreendidas. A informação conta dos relatórios da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio sobre o caso Marielle. Os relatórios foram obtidos pelo portal UOL. A matéria é extensa, vai lá no UOL que você vê, conta com detalhes da ligação desse Rony Lessa, que era a segurança do Rodrigo Andrade, o Rodrigo Andrade porque era da família do Castor de Andrade, e ele acabou perdendo uma perda, ele tinha uma perna mecânica, o Rony Lessa, num atentado contra o Rodrigo Andrade. O que quer dizer isso aqui? Que o Rony Lessa, um dos acusados de ser mandante, de ser assassino, mandante não, mandante a gente não sabe, de ter matado a Marielle Anderson, executado, era sim, com o policial civil, para livrar a cara do bingo, das máquinas, recuperar, tem conversas, na matéria mostra conversas, diálogos entre o Rony Lessa e os policiais, e conversas que aconteceram em 2018, lembrando, que o PM aposentado, ou esse, esse Rony Lessa, era vizinho do Capitão Corona, no condomínio Vivendas da Barra. Falando nisso, a gente sempre fala do momento, cobrança, e o porteiro do Vivendas da Barra, aquele, aquele, desapareceu, ninguém fala mais dele, ninguém fala mais dele, da minha imprensa, não será, mais nada. Vamos falar da Gal, fará 75 anos amanhã, sabe como é o nome da Gal? Maria da Graça Costa Pena Burgos, nasceu em Salvador, tem uma carreira brilhante, é uma das grandes cantoras da música popular brasileira, o primeiro disco dela foi lançado em 65 anos amanhã, a gente vai botar agora, não identificado, uma música que eu adoro, faz tempo, dessa música do Caetano, vamos ouvir um trechinho. Uma canção singela, brasileira, para lançar depois do carnaval, eu vou fazer um iê-iê-iê romântico, um anticomputador sentimental. Tá aí, salve Gal Costa. Você pode entrar no catarse.me barra tvt e contribuir para que a gente continue nessa estrada a favor da democracia, contra o racismo, praticando um jornalismo livre, independente, falando de todas essas mazelas que acontecem, que nós estamos vendo aí, a partir do governo do Capitão Corona, então fique com a gente, contribua, entre lá. Eu falei os números, 140 mil e 40 brasileiros, o número de óbitos, 4 milhões e 667 mil infectados, falei dos oito estados, vou repetir aqui, Rio, Minas, Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte, não tinha falado antes, Amazonas, Roraima e Yamapá, que o número de óbitos aumentou, e a notícia melhor é que São Paulo diminuiu, tá? Vamos em frente. O Reino Unido decretou, perigoso isso, o Reino Unido decretou novas restrições em relação à abertura de bares, restaurantes, aglomerações, futebol, lugares de esporte, só daqui a seis meses serão reabertos. Havia uma pressão na Premier League para permitir a entrada de torcedores? Nada. Só daqui a seis meses em eventos esportivos. Lá no Reino Unido, recordes de casos, seis mil seiscentos e trinta e quatro ontem, hoje seis mil oitocentos e setenta e quatro. Quer dizer, eu tenho família lá, tenho dois filhos, quatro netos, fico muito preocupado. Minha filha é professora, primária lá, acho que na escola dela não houve ainda essa segunda onda, mas está havendo em outros lugares. E lá em Londres, tu vai ter que fechar os restaurantes mais cedo, reuniões familiares com mais de trinta pessoas está proibida e... não sei. É perigoso, é muito perigoso isso. Vamos lá. O pessoal entrou na justiça com pedido de cassação da candidatura do pastor Crivella à reeleição. Acabar com esse lenga-lenga, que ele já foi punido, sete a zero, não tem que ficar... A petição foi apresentada logo após o TRE do Rio, ontem, né? tornou o Crivella inelegível até 2026. Mas tem aquela história maluca, né? Ele está inelegível e pode concorrer. Ele pode até ganhar. Pode até tomar posse. É brincadeira. Aí continua esse processo da justiça. Uma decisão unânime, sete a zero. O pessoal argumenta que a condenação de Crivella por órgão colegiado justifica a impugnação da chapa. Quer que não, que essa chapa seja impedida de participar e acabar de vez com essa novela, né? Que vai se arrastar até a eleição. A mãe faz 20 anos da morte num grande violonício, um dos maiores da história da música popular brasileira e no mundo, né? E compositor também. Os afro-sambas dele com os inícios são impagáveis. Ele nasceu numa cidadezinha chamada Varriçai, no interior do estado do Rio. Está mínima. Em agosto de 1937 e aos 63 anos. ele é autor bom. Está aqui, não está não. Berimbau, Samba em Prelúdio, Samba on da Benção. Mas vamos lembrar, relembrar uma versão instrumental dele para uma música que toca muito no exterior, das músicas mais bonitas do cancioneiro popular, Manhã de Carnaval, do Antônio Maria, né? E do Luiz Bonfar, que também era um grande violonista. Vamos ver e ouvir o Baden Power. O Tamo Maria, né? Legenda Adriana Zanotto Salve Badem Power! Luiz Carlos Amoca O que vai acontecer com esses fazendeiros? Nada? É bem possível Romário de Santana de Parnaíba Manda abraços Moisés de Itabuão da Serra Como é que o governo desse pode ter 40% de aprovação? Como explicar isso? E a Jocelita Lula Lopes de Salvador Diz que temos que continuar na luta É isso mesmo Bom, a CBF negou o pedido do Flamengo De suspender, de adiar o jogo De domingo às 4 da tarde Aqui na Arena do Palmeiras O Flamengo Tem 16 jogadores infectados Fora o presidente, o médico, o vice-presidente O Juan Que é da comissão técnica Mas A CBF argumenta que Há jogadores aptos a entrar em campo Uma pouca vergonha, uma safadeza da CBF Também a postura do Palmeiras E dos jogadores do Palmeiras também Não Não Se sustenta em pé É Duma 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 maldade, sabe Duma Duma Soberba Sabe Se lixando pro seu adversário Tá com problemas sérios De saúde, né Que não tá se escondendo com medo do jogo 16 jogadores infectados Eles estão se lixando Esse jogo não poderia ser realizado Mas vai ser Infelizmente Vamos à tela Vamos ver os jogos Nesse fim de semana Fim de semana que vai ficar marcado Por esse jogo Absurdo Que vai ser realizado no domingo Amanhã Temos Internacional e São Paulo Atlético Paranaense São Paulo joga lá na Beira Rio E depois passa pra Argentina Pra aquele jogo contra o River Que ele não pode perder de jeito nenhum Atlético Paranaense e Bahia E Atlético Mineiro Líder do campeonato Contra o Grêmio O Grêmio todo pimpão Porque venceu no Grenal Então quando vence o Grenal Fica todo inflado Vamos ver Domingo Esses jogos são sábado Domingo Nós temos Vasco e Bragantino 11 da manhã Aquele jogo matinal Que tem sido realizado Aos domingos Palmeiras e Flamengo O jogo que não deveria ser realizado Uma vergonha Um assinte Ceará e Goiás Atlético Goianiense Botafogo e Santos e Fortaleza Santos que venceu ontem O Delfi E tá bem na Libertadores E na segunda-feira Fluminense que foi eliminado Da Copa do Brasil Que vergonha E Curitiba Tá muito mal No campeonato brasileiro Tá O jogo vai ser lá no campo Do Newton Santos Copa do Brasil Falei O Atlético O Aniense Conquistou a vaga Vencendo por 3 a 1 O Fluminense Falhas do goleiro Infelizmente O Muriel Que não é um mau goleiro Mas vem falhando muito Na Libertadores O Santos Venceu por 2 a 1 E encaminhou bem A classificação Dica de cinema Para o fim de semana Vamos lá Bota o vídeo E depois eu comento O festival É tudo verdade Vamos lá O filme conta a história Do massacre de indígenas Pela empresa de borracha Peruvian Amazon Company No início do século XX Aconteceu perto A tríplice fronteira Entre Brasil Peru e Colômbia É do Aurélio Miquires O filme Você pode acompanhar Todo o festival É tudo verdade Entra lá No site do festival É tudo verdade Junto É tudo verdade Junto .com.br São 61 documentários Vale a pena acompanhar Tito Mades Não vai dar tempo De botar o vídeo Mas só lembrando Amanhã faz dois anos A morte Aos 89 anos Desse grande cantor Compositor Que eu sou fã De carteirinha Do Tito Mades E já mandei Meu abraço aqui Vou mandar de novo Do Porto Alegrense Torcedor fanático Internacional Queridíssimo Luiz Fernando Veríssimo Que amanhã completa 84 anos Isso Dá gosto De ler as colunas Dele Dá gosto De ler os livros Do Veríssimo Que cabeça Brilhante Que sujeito Sensacional Gente Sempre repetindo Às 8 da noite O programa Produzido Por movimentos Populares O conteúdo É sugerido Pelo telespectador De todo o país Central do Brasil Vai ao ar Segunda a sexta Sempre às 8 da noite E amanhã Sábado Tem o Rodrigo Viana Aqui na TVT Fazendo comentários Balanço da semana 10 e 45 da manhã 10 e 45 da manhã Rodrigo Viana Tá Também na Rádio Brasil Atual Vamos ao momento Cobrança Vamos 926 dias E nada Não sabemos Quem mandou matar Anderson e Marielle Foi no dia 14 de março De 2018 E até agora Nada E esse PM Né Apareceu aí O O Renan Como é o nome dele mesmo É o Rony Lessa Rony Lessa Envolvido Descobriram o envolvimento dele Com vários policiais Pode ser que esse negócio Conduza Né Na hora do bingo Quem sabe Vamos ver até onde vai Essa denúncia Feita aí Pelo UOL Que é muito legal a matéria Bom Fabrícia Dona Márcia Continuou lá em Itacoara Café no bolo Sei lá o que Não são presos E os 13 celulares dele Do capitão Adriano Que foi Assassinado Fuzilado lá na Bahia 13 celulares Houve perícia E nada Gente Quero agradecer a todo mundo Por mais essa semana Segunda-feira Vou estar de volta Mas vou acabar Com boa música Outro dia eu falei Do Dilermano Reis Grande mestre do violão Vou fechar Falando de um aniversariante Que é o Marco Pereira Que faz 70 anos hoje Um baita violonista O gozado Quando eu falei Do Baden De Dilermano Reis Que vocês vão ver O Marco Pereira Tocando o Dilermano Reis Tá Grande abraço Pro Marco Pereira Uma música de primeira Vocês vão ver É um gênio E eu volto Na segunda-feira Tá E um bom fim de semana Pra todo mundo E olha Se São Paulo A cora melhorou Não está resolvida Tá E nesses oito estados Então a situação Piorou Não se deixe levar Porque esse capitão Corona e sua gente Falam por aí Tá Um abraço E até segunda Fiquem agora Com o Marco Pereira E da sequência O seu jornal ao vivo Até E da sequência Amém. 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 Amém.